No momento que eu estou gravando esse vídeo, as minhas especulações da próxima unidade vai ser o Azmita. Eu não sei se já foi confirmado ele no momento que você está vendo esse vídeo, se é algum outro personagem. Mas nesse vídeo, pegando aquela vibe do Cax, né, que ele postou um vídeo aí falando sobre os banners de 2023, da sua wishlist, quem que ele realmente gostaria que fosse lançado em 2023. Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês quem que eu gostaria que fosse lançado em 2023. A gente fez os próximos 10 banners a partir de março, já contando que temos a Seraphina já no jogo e o Azmita sendo cogitado para o próximo de fevereiro. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sangsei Awakening. Esse vídeo especulativo, né, de personagens, de como gostaria que fosse aí mudado o método de acordo com alguns personagens que eu irei listar neste vídeo. É um personagem muito hypado aí por muitos, né, então no mês de março, né, eu gostaria muito que tivesse aí o Kagarro de Bennu, um espectro, né, tem muito tempo que a gente não tem um espectro aí, se eu não me engano, temos o Saki Sapuri, o último. E o espectro de Bennu, ele é um personagem que trabalha com fogo. E quando a gente pensa em fogo, a gente pensa em queimadura. E até hoje, queimadura é flop no game, mais ou menos, né, dá pra brincar aí com o faraó, só dá com o Lune, né, só que tipo, não dá, não dá. São dois personagens aí que não são competitivos, né, dá pra tirar algumas vitórias sim com eles, não são totalmente descartáveis. Já tem um vídeo, inclusive, aqui no canal, se eu lembrava, vou deixar nos cargos, mas o faraó mais Lune, eles brincando no PVP, é divertido, é uma temática bem diferente. Mas gostaria de alguém, principalmente mais DPS mesmo, que pode ser o Kagarro, porque o Lune e o faraó são suportes em essência, né. Então, o Kagarro, ele poderia ter uma vibe aí de alto dano e dar uma possibilidade de um hit kill em quem está com muitas queimaduras. Ou então, quanto mais queimadura em campo, mais dano ele vai causando também algum benefício, assim, de trazer algum time, né, de queimadura aí pro Metro pra valorizar, principalmente, mais o Lune, mas ele também teria que ter as suas formas de jogar sozinho, gerando suas próprias queimaduras também, né. Então, é um personagem que poderia dar uma flopada no meta, por depender de outros personagens pra brilhar mais, igual é o Camus Divino, sem o Camus de Aquário. Brilha, brilha, mas não brilha tanto assim. Então, o Kagarro poderia sofrer desse mal, mas é uma das minhas expectativas desse personagem, tá. Que ele trabalha aí com queimadura e gostaria mais desses times temáticos, tribais aí no game. Mudando agora para o mês de abril, adoraria que fosse aí o Shiryu de Libra, né. A gente esquece da saga clássica que temos ainda os protagonistas e tem muito tempo que a gente tá precisando do protagonista ou com a armadura de ouro ou com a armadura dourada, né, do Cavaleiro de Ouro barra bronze dourado. E o Shiryu de Libra é um personagem que, tirando aí o Kagarro que poderia ser um DPS, aí já poderia quebrar aqui, se tornando mais um time, mais um suporte, mais defensivo, como é a vibe do signo de Libra também, embora o Doku Divino, ele é muito buffer e tal, né, gera energia e tal, e aplica o tanto de debuff nos inimigos. O Doku é multiuso, né, o Doku Divino. Embora o Doku normal é DPS. Mas gostaria dele aí, como a vibe de defensor, no Shiryu de Libra, e tá muito tempo, nós jogadores, estamos aguardando aí os bronze com a armadura dos Cavaleiros de Ouro e passou da hora, poderia chegar aí em março, principalmente depois do Kagarro, que é um personagem que não é tão clássico assim, ele é do The Lost Campus, né, ele parece, inclusive, na versão do anime, mas o Shiryu é muito mais nostálgico aí pra gente, né. E gostei aqui do Doku de Sapori, nunca tinha visto. Eu não consigo pensar do que o Shiryu de Libra poderia ser capaz, mas eu adoraria um personagem misto de DPS, com suporte, igual é o Shiryu Divino, né, ele é esse tipo de dois mistos, mas ele trabalha mais com reação, né, contra-ataque. Eu gostaria do Shiryu de Libra que trabalhasse mais com ação mesmo, fazendo mais dano e tal, além de proteger alguns aliados, não jogar somente passivamente. O próximo, né, vocês já sabem, eu tô muito fã, sou muito fã da Ekt, depois que eu conheci ela, depois que eu pesquisei ela, temos o meu vídeo aqui, né, que é esse daqui, que eu já trouxe a Lore, né, da Ekt e do que ela poderia ser capaz, vou deixar esse vídeo indicado nos casos pra quem não conhece. Ela é uma deusa do Next Dimension, onde muitos jogadores ainda acreditam que ela possa ser uma S e tal, mas ela é uma deusa, então é uma SS. E por isso eu acredito, Maio vai ser o próximo SS barra EX que iremos receber, então já fica as datas aqui dos próximos personagens que vão gastar livro verde aí pra vocês também. Eu adoraria que fosse a Ekt representando o Next Dimension. Pra quem não conhece ela, ela é uma bruxa e ela tem duas formas, tem a forma da bruxa velha e depois ela da forma mais jovem, depois que ela faz um acordo com a Athena barra Saori de pegar os cabelos dela, por isso pra quem não sabe e já viu no game aí que tem aí no modo história do Next Dimension a Athena de cabelo curto e é porque ela cortou o cabelo pra dar pra Ekt e a Ekt fez uma porção que ela ficou mais jovem. Então ela pode ter duas versões, como ela pode ter a versão mais definitiva que acredito que vai ser ela jovem também. Adoraria ver a Ekt aí no game e seria isso. Aqui é uma parte aí que tá a Athena e conversando com a Ekt e tá negociando os cabelos aqui e tá a nossa Athena dando os cabelos pra Ekt, né? Cortou muito o cabelo, inclusive também. Tá certo? O próximo vai ser um S. Voltando pro Lost Canvas, um dos... Eu acho que é o personagem que eu estou mais hypado é o Hakurei, né? Eu gostaria muito de ver o Hakurei, principalmente a versão dele com a camisa, né? Com o seu peitoral todo exposto, ostentação aí, com seus 200 anos e muito mais malhado do que eu com meus 30 e poucos. Então, o Hakurei, eu gostaria muito de ver ele muito por causa do design. A versão dele de... de... como é que fala? de carinha que fica arrumando a armadura, igual é o Mu, poderia ser skin, mas a versão definitiva, eu gostaria do Hakurei, que é a forma que ele usa, né? A... o estilo que ele usa pra enfrentar o Hypnos, né? No modo história. Eu acho ele aqui, o design, fantástico e... eu especulo, né? Já trouxe especulações que ele pode ser um SX, por ele se mostrar mais forte aí que muitos cavaleiros de ouro também, talvez... né? Talvez não como se... de... embora tenha os divinos, né? Os divinos, ele fica mais fraco que os divinos, mas... em lore, ele é mais forte que os cavaleiros de ouro, então, por isso que ele poderia vir como SX, mas eu espero que ele venha como S, eu quero que por mim venha todos como S, óbvio, né? Então serve como S, vou gostar ainda mais que vai ficar mais barato e eu gostaria muito dele com esse visual aqui do... da... da luta, né? Contra o nosso Hypnos, ok? E o que esperar dele? Eu... não sei. Também ele trabalha... Ele parece que pode ser um pouquinho de controle, já que ele consegue fazer algumas espécies de controle aí com o Hypnos, mas ele também tem bastante coisas de DPS, né? Na luta contra o Hypnos, eu não lembro muito bem como é a luta, mas eu só lembro que eu viajo no design do Hakurei. O próximo é o Kaiser de Leão, né? Eu sei que a maioria tá hypado mais com... com o Leão lá do Lost Campus, que eu esqueci o nome dele agora, o Regulus, né? Com as suas habilidades de copiar habilidades e tal. Mas o Kaiser, a gente tá precisando de um curandeiro e o Kaiser vai ser o curandeiro que eu vou colocar aqui do ano inteiro, né? A expectativa é que ele seja de um único curandeiro. Ou nem... Por que você acha que o Kaiser vai ser curandeiro? Pra quem não conhece a história do Kaiser, o Kaiser tem esse Leão e esse Leão tem a habilidade de cura. Então, ele poderia invocar esse Leão e esse Leão usar a habilidade de cura. E eu gostaria que ele também fosse um DPS. Então, ao contrário do Manigold, da Saori, do Ipyrus, do Axeus, que são personagens que curam e são muito tankers, muito defensivo, o Kaiser, ele poderia ser um personagem muito mais papel, porém, com alto dano além de efeitos de cura também. Será que ele vai invocar o Leão e o Leão vai jogar sozinho, curando aí, aleatoriamente, os aliados, né? Ou... o Kaiser... ou o Leão vai aparecer passivamente e curar os aliados? Não sei. Só sei que eu gostaria muito de ver o Kaiser e sim, com o Leão em campo. O Kaiser sem o Leão vai ser muito desapontamento aí pra mim. O próximo é o DGEL trazendo aí a vibe de controle, congelamento aí no game também. Eu acho que... né? Vai ter muito tempo aí que a gente não vai receber um personagem de gelo. Temos a Serafina, mas não que trabalhe com efeitos de gelo, né? Com selo de gelo. Então, o DGEL é o personagem que eu corto pra chegar em agosto, né? Que vai ser o ano, o mês que vai comemorar o aniversário dos chineses, inclusive. Mas se a gente receber sempre o personagem depois, aí eu não sei, né? Como que ficaria essa vibe, essa logística. Pode ter alteração do SXSS pra um mês aqui, tá, galera? Porque talvez eles lancem um SX pra comemorar os cinco anos dos chineses em agosto. E comemora quatro anos do global, né? em setembro. Mas, enfim, o DGEL é o personagem que trabalha com controle e eu gostaria muito que ele fosse um suporte, né? Eu tenho duas expectativas para personagens de gelo. Um de alto dano e um para ser suporte. Controle barra suporte, o outro controle barra DPS. Então, para aquário, nós temos ainda o Yoga de aquário, temos o DGEL de aquário e temos uma história do Next Dimension de aquário também. Só que eu gostaria muito que ele fosse na vibe de suporte. Então, ele vai ter habilidades de congelamento, ele poderia ter algumas habilidades de congelar os inimigos passivamente, igual tem um camus lá com o gelinho no pé, né? A geada, se eu não me engano. E ele poderia gerar, tipo, escudos mesmo de gelo nos aliados. Algum efeito também passivo, talvez, para ele conseguir fazer mais efeito. Tipo assim, usar o gelo para proteção igual é o Yoga Divino, congelando o aliado, se cura e fica imune a dano. Só que o Yoga Divino isso é interessante mais para quem é mais rápido do que o Yoga Divino. DG poderia ter alguma mecânica dessa. Eu acho que seria legal, porque ele protege o card, né? Porque é ele que faz o card e não tem isso, a parada é cargada. cardíaca, ele também congela lá toda Atlantis, se eu não me engano é Atlantis, né? Onde está a Seraphina, só para proteger todo mundo da loucura do Poseidon e Seraphina lá, que nem destruir o mundo. Então, é legal aí o DGEL, acho que ele é mais cotado para mim para ser um personagem de gelo que é suporte. Então, ele vai controlar inimigo de alguma forma, mas ele vai usar o gelo também para proteger os aliados de alguma forma. não concura igual ao Yoga e não concura por causa do Kaiser que vai ser o personagem antecessor a ele. Já estamos aí chegando na reta final, né? Chegando em setembro no quarto ano de aniversário do Sangue de ser a Wickton, aproveita esse momento para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição se possível compartilhar ou espero que você esteja curtindo esse vídeo aí de wishlist para esse ano também. Será que eu vou acertar alguns? Não necessariamente a ordem que é muito mais difícil, mas se parecer alguns e até mesmo o objetivo de cada personagem lançado, acho que seria legal. Então, vamos lá. O Kairos vai ser o próximo personagem, o último do ano em setembro, pode chegar em agosto, mas acho que é em setembro o próximo SXSS, né? Para completar os três do ano que tem a Seraphina, tem a Hecate que eu citei e o Kairos. O Kairos é um personagem que trabalha aí com manipulação do tempo pelo que eu vi aí nos resumos sobre ele. Eu não conheço muito sobre ele porque ele só tem na versão mangá aí do Next ao do The Lost Canvas, tá certo? Mas o Kairos eu acho que ele poderá trabalhar com controle, só que não com controle tão previsível igual ao DGL por ele se trabalhar com o tempo. Ele poderia mexer com o debuff e ficar alterando a velocidade dos inimigos passivamente ou ativamente, ficar bufando seu time com velocidade também para ficar aquele jogo de alteração de fila não igual ao Death Terrors, mas mais ou menos nessa lógica, sabe? Ele bufar e debuffar a Speed, aí bufar seu time e debuffar o time do inimigo também. Além disso, ele também trabalha com controle, né? Ele para o tempo, então pode ser uma espécie de controle, a pula vezes de algum inimigo aleatoriamente também. Então, eu acredito que ele possa mexer com essa vibe de alterações de Speed e também de controle aí que nós poderemos receber com o Kairos. Como ele é um personagem SX e a gente viu que os últimos personagens SX e SS são muito mais bem trabalhados, com muito mais efeitos. Isso é apenas uma das possíveis possibilidades que o Kairos pode ter também, né? A gente viu aí a Seraphina com, sei lá, sete, oito características para ser, temos aí a exclamação de Athena com um leque de opções, né? Artemis, a Sash, com vários tipos de estratégia. Então, o Kairos, eu acredito que não vai ficar para trás. o próximo chegando aí da saga dos divinos, o único divino que eu coloquei aqui na lista, inclusive, é o Afrodite, querendo ou não, ele é um personagem que está muito tempo hypado, porque até mesmo saiu aquele, uma imagem antigona que eu não tenho aqui de ir mostrando os três próximos divinos, que era o Camus, o Doku e o Afrodite, porém, pularam o Afrodite, eu acredito muito que seja por causa do Albáfrica, né? porque já tinha lançado lá o Doku, o Camus, e aí o Albáfrica ganhou o concurso do primeiro Delosha Canvas, eu acho que tiraram o hype do Afrodite ser lançado aí. Então, o Afrodite, tem muitos jogadores que estão hypados com ele, eu gostaria muito que ele trouxesse aí uma build de veneno igual o Cagarro que eu citei aí no início do vídeo, poderia trabalhar com queimadura, ele poderia trabalhar com veneno, combinando com o Afrodite normal, infelizmente não vai combinar com o Albáfrica, e assim também para futuros personagens de veneno que eles quiserem acrescentar, já que todo personagem de veneno aqui, os demais, são mais flopados, que é a China, o Ishi e o Niobe de Deep, né? Então, eles são personagens, o Niobe de Deep é veneno? não lembro se ele é veneno também, mas eles já são mais flopadinhos, então, já preparar sim, também, para algumas futuras builds de veneno, né? Builds tribais, assim, por habilidade, cadê o Niobe de Deep, cara? Aqui, ó, deixa eu ver aqui se ele trabalha, porque ele trabalha com veneno também, então eu gostaria, tipo, a causa mais dano para personagens que estão com envenenamento, toda vez que alguém aplicar veneno, toma um dano extra do Afrodite, então iria combinar somente com o Afrodite clássico, né? Se tornando aí um combo também, e aqueles combos de China, querendo ou não, China, vira e mexe, aparece, né? No PVP, hoje ela está jogando aí ativamente na build do Aiolos, Do China Aiolos, então ele poderia combinar aí com a China, ah, alguém aplicou veneno, ele dá um ataque extra, saca? Ele dá assistência para quem aplica veneno, e seria isso, né? Uma das coisas que eu gostaria que tivesse o Afrodite divino, mas, é o Afrodite, ele vai trabalhar, imagino eu, com DPS e debuffer no inimigo, trabalhando com enfraquecimento, já que todos os signos de peixe, barra Afrodite, né? Que aplica a redução de ataque e redução de defesa nas suas duas rosas aqui, né? Ele reduz ataque e reduz defesa, o Abafo reduz ataque, reduz cura, o Afrodite também vai trabalhar aí com debuffer no inimigo, mas, eu espero que seja mais como DPS também, um pouquinho como o Afrodite atual. Shum Dourado, né galera? Novembro aí, para hypajar no finalzinho do ano, Shum Dourado tem muito tempo que a gente está querendo aí um novo personagem Dourado, e por que não, o Shum, né? Passou da hora, um personagem aí, defensor, depois desses tantos de controle, DPS, debuffer, trazendo aí, alguém para a gente proteger melhor, poderia ser um Shum melhorado aqui, né? Do, do Classe A, que tem uma mecânica de habilidades legal, mas o custo de energia dele também é bem diferente, e ele também trabalha com defensor e também controle, afinal de contas, o Shum é defesa e ataque, e, só que ele não é voltado muito para o dano, então ele poderia trabalhar igual ao Shum Classe A mesmo, controle e defesa, porém, muito mais efetivo. E para fechar o ano, Grande Mestre Xion, esse eu estou muito hypado. O signo de Ares e o signo de Leão são signos que tem mais tempo sem personagem novo, o de Leão, hoje, é o signo que tem mais tempo sem personagem novo, depois é o Ares, então para lançar alguém do signo de Ares, poderia lançar aí o Grande Mestre Xion, não sei do que ele poderia ser capaz, porque estamos falando de um personagem que sequer lutou, né? na sua forma de Grande Mestre, mas ele poderia ser um outro tipo de suporte também, só que aí muito mais suporte que o Xion, porque ele vai seguir aí o Xion, o Xion vai ficar com a vibe de controle e defesa, ele poderia ser um outro suporte aí bem top, eu não sei nem o que o Xion é capaz, né? Ele tem as suas muralhas lá para proteção de aliados, ele poderia regenerar vida também, ou aumentar status de aliados, né? Porque a gente está falando aí do cara que consertava armadura anteriormente, né? Então, ele poderia ter essas mecânicas aí também de buffer. Então, seria isso o que eu acho que poderia fechar o 2023. E aí, galera, o que vocês acharam das minhas especulações? Vocês curtiram? Não curtiram? Comenta aí embaixo e quem que vocês realmente fariam questão que viesse, né? Se você está com preguiça de montar 10, monta pelo menos aí uns 3, quem que você gostaria que aparecesse aí no game e como você gostaria que eles mudassem o método. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri